Vamos falar agora de um outro problema, na verdade um escândalo que se criou no SAMU Gaúcho. O diretor de regulação da Secretaria de Saúde do Estado foi afastado, gente, depois de denúncias de fraude lá no SAMU, onde médicos cumpriam menos da metade da carga horária. Inclusive o governador, o Eduardo Leite, se pronunciou ontem nas redes sociais e falou sobre o caso. Pessoal, quero dizer a vocês sobre o tema da central de regulação da SAMU, que o meu sentimento é igual ao de cada um dos gaúchos, de total e profunda indignação. No vídeo, o governador disse que sente profunda indignação e que determinou que envolvidos sejam punidos. É preciso dizer que o governo não recebeu qualquer denúncia sobre o caso. O autor da denúncia optou por primeiro apresentar os fatos para a imprensa e só na terça-feira formalizou ao Ministério Público essa denúncia. Na denúncia, médicos deixavam de cumprir horas de trabalho previstas em contrato e seguiam recebendo pela totalidade da carga horária. Eles deviam trabalhar, em média, 100 horas por semana, mas só cumpriam 40 horas. O diretor do Departamento de Regulação Estadual na Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo El Sade, foi afastado do cargo. O anúncio foi feito por representantes do governo do Rio Grande do Sul em coletiva de imprensa realizada no Parque de Exposições da Expo Inter, em Esteio. Quem assume o cargo no lugar é Laura Sarte de Oliveira, diretora adjunta do departamento. O afastamento tem como objetivo tornar mais transparente a apuração sobre as supostas irregularidades no cumprimento de escalas do SAMU no Rio Grande do Sul. Bom, baita escândalo aí agora, claro, vai ter toda uma apuração por parte do governo gaúcho também para confirmar essas denúncias que foram feitas aí essa semana por parte da imprensa. Vamos continuar acompanhando também esse caso que é de interesse de todos nós, de todos os gaúchos. Todo mundo depende ou em algum momento vai precisar do serviço do SAMU, né? Liga 192, então é um escândalo que chama a atenção de todos nós.